Música Olá, bom dia! São 9 horas e 57 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Nesse domingo, um homem foi morto com três tiros na avenida Torquato Tapajós. Segundo a polícia, ele respondia na justiça por homicídio. É isso mesmo. Na manhã deste domingo, um homem identificado como Inácio Ferreira da Silva, de 56 anos, foi assassinado na avenida Torquato Tapajós, próximo ao bairro Novo Israel, na Zona Norte. De acordo com informações de policiais da 18ª SICOM, a vítima estava atravessando a avenida quando quatro suspeitos, que estavam em duas motos, dispararam contra ele. Ainda de acordo com a polícia, a vítima respondia na justiça por homicídio. A autoria do crime ainda é desconhecida. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. No domingo, duas mortes por afogamento foram registradas. Ainda pela manhã, o corpo de José Ferreira Neto, de 22 anos, foi encontrado por mergulhadores do corpo de bombeiros, próximo ao careiro castanho. O corpo da vítima estava bastante desfigurado, mas segundo testemunhas, a causa da morte foi mesmo afogamento. Já no fim da tarde, na Praia da Ponta Negra, a zona oeste da capital, o corpo de um homem, identificado apenas como Luan, foi resgatado também pelo corpo de bombeiros. Ele bebia com um dos amigos e desapareceu. Ele chegou a ser reanimado pelo salva-vidas da praia, mas não resistiu e morreu no local. Em Lábia, no interior do estado, três crianças foram apreendidas pela polícia depois de arrombarem e furtarem uma casa. O repórter Danilo Alves traz os detalhes. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte. Três crianças, sendo uma de sete, outra de nove e uma de dez anos. Elas foram detidas depois que arrombaram uma residência e dentro da casa furtaram dois celulares, uma bicicleta e joias. De acordo com a polícia, o fato aconteceu por volta das três e meia da tarde do último sábado, no município de Lábia, que fica a 702 quilômetros de Manaus. A polícia afirma que o trio arrombou a residência pela porta da frente, já que se tratava de uma casa de madeira, que era de um dos vizinhos das crianças. Eles foram detidos um dia depois, no domingo, depois de denúncias de vizinhos. Eles estavam tentando vender um dos aparelhos por R$ 10. No momento da detenção, nenhum dos pais foram encontrados e as crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar do município. Eu volto com você no estúdio. Nesse domingo, competidores e fãs do esporte de trilhas participaram do primeiro campeonato de altas cilindradas. Trinta e oito pilotos estavam divididos em três categorias de potência. Quatrocentas e cinquenta, quinhentas a oitocentas e oitenta e mais de mil cilindradas. Na pista de barro e lama, ladeiras e curvas dificultavam o circuito. Fazer um circuito para que o público assistisse e visse de perto essa nossa brincadeira. Que a gente faz uma brincadeira só nas cachoeiras, nos ramais de difícil acesso, entendeu? E a ideia do circuito é trazer o público para quem assiste aqui a brincadeira de perto. Um quadriciclo pode atingir até 100 km por hora durante o percurso da competição. Por isso o piloto tem que ter um bom condicionamento físico para aguentar a tração com a terra durante os 10 minutos de prova. Ramon veio de Boa Vista só para competir. Ele começou sem pretensão no esporte e hoje compete na categoria de maior potência. Desde criança eu sempre pratiquei esportes radicais, andava de bicicleta, andava de moto. E comecei a praticar a trilha com o quadriciclo com a minha família. Meu pai, meus irmãos, toda a minha família sempre foi assim nessa área da trilha. Já o Eric tem só 10 anos e dirige o modelo UTV, que é adaptado. Por enquanto ele ainda não tem adversários. É o único garoto na pista. Participar mais de eventos e correr junto com o meu pai, sempre pedindo ajuda para ele. O pai é o maior incentivador. Ele sempre levou o filho para os treinos e não se surpreendeu quando ele pediu para começar a pilotar. Vem dele mesmo já, ele gosta muito, gosta muito. Anda bem, tem um futuro, tem um potencial ele. As premiações foram divididas entre medalhas e mil reais em dinheiro para os três primeiros lugares. E nesse domingo, colecionadores, amantes e curiosos de carros antigos se encontraram em um evento do Clube do Carro. Carros como Fusca, Brasília e Opala estiveram expostos durante o encontro do Clube de Carros Antigos. O Bruno ainda é jovem, mas gosta de admirar a beleza e a história por trás de carros clássicos. Não é muito comum esses carros hoje em dia, então quando você vê uma peça dessa restaurada na sua beleza original, é algo totalmente diferente, algo que chama a atenção. E não dá nem para medir o tamanho dessa paixão. Teve até quem investiu mais de 40 mil reais por um modelo de Fusca ano 72. Esse carro tem aproximadamente uns 4 anos comigo. Ele veio de São Paulo, eu comprei com uma pessoa aqui em Manaus. E eu passei dois anos e meio reformando ele, para chegar nessas condições que está. E as histórias de colecionadores não param por aí. O Ricardo foi até a Venezuela, rodou mais de mil quilômetros com o Fusca ano 94. A viagem foi maravilhosa, não teve problema nenhum. Fomos e voltamos sem problema nenhum. E para quem não tem tanto dinheiro para investir em um carro de verdade, pode levar a miniaturas. Os preços variam entre 10 e 60 reais. Mais pela paixão, às vezes dá para lucrar um pouquinho, mas mais pela paixão. É, com essas histórias dá até para entender por que o carro ainda é a paixão dos homens. E no futebol, a partida entre Nacional e Remo foi calorosa nesse domingo. O Nassar derrotou o adversário nos pênaltis e levou a taça Leão Forte da Amazônia. A partida mal tinha começado e as redes foram logo balançando. Logo nos primeiros minutos, Ciro aproveitou a bobeada da defesa do Nassar e abriu o placar para o Remo. Dois minutos depois, foi a vez do Leão da Vila. Álvaro percebeu na esquerda e cruzou para o atacante Rodrigo Dantas. Deixou tudo igual. Apesar de amistoso, a partida foi acirrada. O jogador Yuri dá entrada forte em Vanderlei e é penalizado pelo árbitro com o primeiro cartão amarelo. E o Nassar não parou. Os donos da casa levaram perigo ao gol do Remo. Aos 15 minutos, Charles acertou na trave. E o Remo tentou reagir nesse escanteio. Aos 30 minutos, Oswaldir cobra a falta e Rodrigo Dantas volta a assustar o goleiro do Remo, que faz uma grande defesa. Fim do primeiro tempo. Nacional e Remo voltam para o campo com algumas modificações. Sandrinho tentou meter a bola no canto esquerdo do goleiro Fernando Henrique. A bola raspou no travessão e saiu pela linha de fundo. Em mais um lance polêmico, Oswaldir, lateral do Nacional, levou o cartão amarelo depois de discutir em campo. Rafael Silva também teve chance de marcar para o Nacional, mas desperdiçou. Fim da partida. Tudo igual. O jogo segue para os pênaltis. Oswaldir marca o primeiro gol. Em seguida, Elton também marca. Hugo marca o segundo gol do Nassa, mas Léo Paraíba não consegue marcar. Thiago joga bonito e faz o terceiro gol. Yuri marca o segundo do Remo. Rafael Silva faz o quarto gol do Nassa e Murilo o terceiro para o Remo. Finalmente, Charles faz o quinto gol do Nassa e fim de jogo. Sabemos que é rivalidade. Faz muito tempo que não ganha do Remo. Graças a Deus nós conseguimos a vitória, que dá moral para nós na competição. E a gente fica feliz. A gente foi coroado com uma grande partida. O time desenvolveu um bom trabalho. Fez o que o professor pediu. E graças a Deus deu tudo certo. E o Nacional é o campeão da Taça Leão Forte da Amazônia. É dessa forma que nós queremos. Então eu acho que foi um teste muito bom. Mas não podemos parar por aí. Temos que evoluir muito mais. A gente espera mais dois amistosos. Está para ser marcado aí. Para que a gente possa começar a Copa Verde aí. Com a equipe em ritmo de jogo. 10 horas e 5 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri